Oi galera, lembrando que você tem mais um vídeo do canal Hoje eu vou fazer uma make para esse novo visual Uma make diferente com um toque de algo que eu já trouxe aqui no canal Então você não fica tanto com dúvida porque aqui já tem um vídeo mais detalhado Vou fazer uma maquiagem com um delineado holográfico Vou fazer uma maquiagem hoje com um delineado holográfico Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe seu like aqui para fortalecer esse vídeo E para muita gente conhecer esse canal Então gente, compartilhe aí com seus amigos, sem enrolação Partiu para o vídeo, pronto Que é para todos os tipos de pele Creme facial com fruto solar E com colágeno e elastina Que esse aqui, olha Para pele Ele está no Instagram, então se você me segue, vai seguir porque Dão umas dicas de pele também, porque né gente Minha pele só com essas átomos, olha É verdade Quer dizer, às vezes não Ela está passando na pele Ela está passando na pele Olha a cheira bem hidratada O estúdio perfeito está maravilhoso Quando eu mudar aqui de praia eu vou mostrar a vocês Como eu estou vendo essas coisas, né Muito boa na rua Tem isso E também saindo de casa A maquiagem a gente usa o que tem Quando acabar A gente dá uma improvisadinha Mais Soft magic 4 10,4 E o L1 da rubro 1 Tá, iluminar aqui Olha Deixando bem mais Aqui abaixo dos brólios Vou usar um misto aqui Da Luizance Para fazer a sobrancelha Então eu vou aparecer com a sobrancelha pronta Para dar um pouco de adiantada Bater a mão E a sobrancelha vai estar pronta 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 Tá Para dar um cabelo no sentido da boca Isso não Desculpe se a iluminação não estiver muito boa Porque eu creio Uma coisa que deu um complicadinho Eu vou dar uma ajeitada Para essa iluminação Aterrar Você sofreu Vem Gente, contorno Sente sumir bem Porque se fica marcado Fica ruim Porque Fica muito feio Fica muito marcada Mas se fizer bem sumadinho Então Faça o que for Mas sumir bem Vou fazer aqui Mas depois que eu fizer aqui Com vocês Eu ainda vou sumar mais um pouquinho Ficou bem sumadinho hoje Que era uma pele bem Bem bonitinha Que eu vou Tirar uma fotinha Vem aqui na testa Vem para o outro coletivo Vem para o outro coletivo Vem para o outro coletivo Ai, como their da Natura e o B1 da Ruby Rosica. Fazendo assim, só para ver quem não agita, porque aí eu queria começar a ulti. Vou fazer o pôr banana da Yasmin e aqui até para facilitar. Ó, tem um busto. Faz uns minutinhos para depois tirar ele, então deixa eu deixar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto. A gente já apliquei, entendeu? O pó transfuso de apliquei o pó da Vult 04. Espalha as corretivas que ficou aqui acumulado. Vou pegar a paletinha Contours que eu te dar aqui, da Ruby Rosica. Talvez não até o final da segunda saída, eu vou pegar a paletinha. Vou pegar a paletinha com a paletinha. Vou pegar a paletinha com a paletinha. E aqui no meio dessa dancinha, assim, né? Vamos fazer um tralação inteiro, assim. E no queixo. E assim, com o rosto. Vou aplicar também um pouco abaixo do dancinho. Vou pegar uma paletinha com a paletinha. E aqui no arco de copeiro, ela é mais profunda. E o excesso, pego. Vou utilizar de início. Essa sombinha aqui, ó, que é mais rosadinha, melhor aranjadinha. Ela está aqui, ó. Fazendo aqui para cima, sem ultrapassar aquela parte onde a gente botou o sombrio na dor. E vem sumando. Quero deixar ele bem alto e arrepentente. A gente vai juntar o seu canto interno. E vem sumando. A paletinha que vem para fora. Fica uma puxadinha para fora. E colocar aqui para fora. Eu vou fazer aqui mais para dentro. Vou vir aí puxando aqui. Vou pegar o lumblador a duas anos de santa noite, esse lumblador aqui, bonitinho, garotinho alimentado. Vou apliquei esse aqui, porque são mais firme, tá vendo aí? Gente, só que eu dei uma mudadinha, naquela linha do holográfico que eu fiz, eu vou utilizar esse, que é algum cor que tem ali, prata metálica. Porque eu acho que o outro não ficou tão evidente, e eu coloquei ele agora, olha, deu uma mudadinha, sabe? Eu gostei. Eu vou aplicar aqui por cima, tiro aqui o acesso na tampa, e vou ir aplicando aí, vinilha. Eu sempre recomendo vocês virem aplicando o lumblador, já um traço reto, porque senão pode borrar. E as virem aplicando aí. Se borrar aqui, não tem problema que depois eu interjeito. não tem problema que depois eu interjeito, não tem problema que depois eu interjeito. não tem problema que depois eu interjeito, não tem problema que depois eu interjeito. Eu vou usar esse lápis mato, lápis mato com contorno labial da Louis Ansi, que é dois em um. Vou utilizar esse aqui, que é mais escuro, porrezinho. Achei os poes não, vou ter as poes aqui e assim vou ver. eu vou colocar na nossa boca eu vou colocar no meu papel dentro Coat da missa laranja, cujo que tá era pronto, ela encovou a altura dessa coisa, porque eu esqueci que é outra vez de tirar o excesso do pincel, aí fica essa aqui, deixa eu ver como é que tá o coat, tudo um pouco do excesso, talvez, vai ficar também de outra coisa.